Cheguei ali, tinha uma que eu vim coletar Aí cheguei ali, caiu mais uma do Uber E na hora que eu tava esperando, caiu mais uma do Deliveroo, cara Três coletas no mesmo lugar, papai gosta, né? Mas eles só tinham duas prontas, que são as duas do Uber Ainda falei, dá essas duas aí que o papai faz Depois eu volto aí a pegar a outra, né? Eu tô vendo que eles estão ocupados pra cacete ali, vai demorar, mano Se eu ficar esperando ali, vai atrasar a minha vida Então eu faço essas duas aqui E depois eu volto a fazer do Deliveroo Ó, que esperto Ixi, serial, child, close, caralho, nunca fui nesse lugar Vamos ver, São Andrews Avenue Eu não tô vendo aqui, ó E aí, bueno, é aqui Ó, aqui é onde eu tô, estúpido Nossa, que burro do cacete Tá aí, van no way legg, que finta é essa? Hum, olha lá em cima Rodei, papai Acho que não vai dar pra fazer do Deliveroo não, hein Tá aí, van no way Muito bem, vamos ali Vamos fazer essas duas primeiro, vai Depois a gente vê Segunda é lá em Simão, cara Acho que vai me atrasar um pouco, vamos ver Dependendo Mas pelo menos o aplicativo diz que eu tô ali esperando, tá ligado? Porque eu tava Esperando mesmo, eles não tinham pronto, eu falei Vou entregar essas duas aqui e depois eu volto pegar Mas ainda tem A chance de recusar, tá ligado? Eu ainda posso falar Não vou fazer mais isso aqui não O esquema é que com um monte de motores De entregador que tá tendo aí Na cidade não dá pra ficar dispersando O pedido, cara Agora vai começar A travação Aqui Esses cruzamentos aqui são muito mal feitos Jesus Vai, Anzol Vai, Anzol Como é aqui? Essa aqui eu não sei onde que é Qual que é Atrasa a vida do papai Senhores, aqui na frente ele deve ter uns 112 anos mais ou menos Ele tá dirigindo ainda O papai tá com pressa Tá, a primeira é ali na frente Passou a rotatória É a primeira esquerda Número 1 Na cidade eu já vim aqui sim Só não lembro Só pra ele ver que ele é um boçal O mapinha aqui tem que salvar o papai Senão Primeiro é a esquerda, né? Tá bem É aqui Agora de novo Número 1 Número 1 Número 1 aqui Puta, ainda bem Essa é a do Jade Tá bem Nem vou parar a gravação, hein Vocês vão pro céu agora Número 1 Número 1 Entregue Ai, ai, ai Agora eu vou pra outra Que é meio longinha essa Vamos ver Vai ser aqui na Pior do que eu pensei ainda Vai ser na Ipswich Road É, não vai dar pra fazer essa aqui não Vou ter que largar essa aqui Senão vai demorar demais Ai eu vou ficar pra 9 minutos já aqui Report long wait Sai fora Senão vai me atrasar demais Aquela ali Até eu entregar essa aqui E voltar a buscar ela E depois entregar ela Por 40 minutos E daí eu fico pagando seguro E daí eu fico pagando seguro, sabe Subir por aqui Subir por aqui Subir por aqui pela Hart Road Hoffman Avenue Passar pro lugar errado aqui Vamos embora Ó, se eu não ganhar pelo menos 7 libras nessas duas entregas Apesar que uma foi perto pra cacete, cara Acho que não vai Tá, vamos falar Porra, mano Falar 6 6 libras mais ou menos 6 libras é bom Parece as duas, né Semana que vem Começa a ajeitar as duas motos lá Uma tá mais ou menos já Que é a rondinha E a outra chinesinha Vou montar como se fosse uma YBR Das antigas, sabe Fazer o motor dela Deixar ela bonitinha Redondinha Que daí o papai tem planos pra ela Assim que os planos pra aquelas duas motos Foram executados Que ó, de plano não adianta ficar só no papel O plano você tem que fazer ele acontecer Deu errado, deu errado Que você conserta e faz de novo Assim que eu conseguir executar os planos Que eu tenho pra aquelas duas motos Aí essa aqui vai entrar na jogada Daí Essa aqui vai entrar na jogada E daí se dá tudo certo Papai pega uma outra moto Pra trabalhar Me dê, papai E vamos indo Vamos crescendo Tá aqui ó, pariu Essa rua aqui Eu odeio ela É residencial E olha o tamanzinho dela E ela vai e vem E para a carro dos dois lados É uma rua residencial Ó, presta bem atenção É uma rua residencial Ela tem duas mãos Ela vai e vem E pode parar a carro dos dois lados Aqui e pode parar aqui também Resumindo Tem hora que também Não passa nada E aí? E aí, papai? Aí o papai aqui de moto passa Mas e o caminhão? O caminhão não passa Daí trava tudo O trânsito Tá vendo aquela desgraceira? O papai vai virar na primeira esquerda Aqui São Christopher Road Sai desse buchicho aqui Vom bar, vom bar, vom bar, vom bar, vom bar Vom bar Essa área aqui tem umas casas bonitinhas, viu? Olha a barzeira, velho. Acabou a bateria da câmera. Aqui tem uma escola também, tem que passar meio suave aqui. É muito ruim virar aqui, ó. Muito ruim virar aqui, porque os caras vêm lambido ali lá de cima. E daí não deixa. Tá cantando, papai? Tá cantando, papai vai aceitar. Vamos ver. North Hill. Duas, uma pertinho da outra. Me dê. Acho que eu já vim na casa desse mano aqui também. Pelo menos se não foi na casa dele, foi na rua, acho. Os caras pararam pra mim. Dou aquela agradecida por senhor. Subindo aqui, apetitoso. Foi seu nome esquisito, número 30. O nome do cara esquisito, hein? Nem sei falar. Não sei falar. Não sei. 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 Não sei.